A gente vai pegar de volta os Miraculous que você roubou da gente aqui e agora. Talvez ainda seja a guardiã deles, Ladybug. Mas eu sou o mestre agora! Nuru, Fluffy, Paul e Trix, Graze, combinar! Miragem! Tem cópias demais! Ferroada! Bales! Proteção! Perfeito! Se ele pegar o Miraculous dela, não vamos poder seguir ele pelo Deus!